Então vamos falar agora da participação do Progressistas neste governo de Wellington Dias. Antes de mais nada, oficialmente, tanto o presidente do Diretório Estadual do Partido Júlio Arco Verde, quanto o presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira, consideram que o Progressistas está satisfeito com o espaço que lhe foi conferido pelo governador Wellington Dias. A única ressalva, aí no caso, é a Secretaria de Meio Ambiente, que tanto o Júlio quanto o Ciro afirmam ter indicado o ex-deputado Mainha, suplente de deputado, para ocupar a pasta. E que, sendo indicada pela irmã da deputada federal, Margarete Coelho, num acordo direto entre o Wellington e Margarete, passa a ser uma cota pessoal do governador. Dito isso, a gente parte exatamente daqui, da Secretaria de Meio Ambiente. Esse é o primeiro problema que a gente encontra na relação entre o Wellington Dias e o Progressistas. O que o partido queria era que o Wellington dissesse que espaços estão disponíveis para o partido e, internamente, o partido ia indicar os nomes a ocupados. No caso específico da SEMAR, do Meio Ambiente, o Wellington já sabia que a indicação seria o suplente de deputado Mainha. A indicação viria de Júlio Acu Verde e de Ciro Nogueira numa composição partidária. Acontece que, mesmo sabendo disso, o Wellington ofereceu o cargo para a deputada federal e sua ex-vice-governadora, Margarete Coelho, que não anda tendo lá uma relação muito boa dentro do partido. Pois bem, Margarete indicou sua irmã, Sádia Castro, e o PP ficou com essa crise interna que era desnecessária até que o Wellington Dias plantou ela lá no meio do Jardim dos Progressistas. E pode-se dizer muita coisa do senador Ciro Nogueira e do Progressistas, menos que eles não foram fundamentais, tanto para o governo quanto para a campanha de Wellington Dias nos últimos quatro anos. E o PP também saiu maior destas eleições de 2018 do que daquelas de 2014. O PP teve a segunda maior votação proporcional do estado do Piauí nas candidaturas de deputado estadual e federal. Perdeu apenas para o partido do próprio governador, o PT. Aliás, foi surfando na organização e no tamanho da estrutura do Progressistas que o Wellington Dias fez a sua própria campanha e, inclusive, o MDB elegeu o senador Marcelo Castro. Mas reconhecimento a gente não enxerga quando olha para a montagem desse governo de Wellington Dias. O PP entrou no governo de Wellington Dias em 2015 com um deputado estadual, o Júlio Arco Verde, uma deputada federal, o Iracema Portela, e o senador, Ciro Nogueira. A eles foram entregues o DETRAN e a Secretaria de Transportes. Pois bem, agora, com cinco deputados estaduais, duas deputadas federais e um senador reeleito, além de DETRAN e transportes, foi oferecido ao Progressistas a ADAP, a Mineração e o Meio Ambiente. Como dito oficialmente já pelos seus presidentes, o Meio Ambiente não é encarado pelo Progressistas como uma cota partidária, mas uma indicação pessoal do governador. E, embora neguem, a gente sabe, pelos bastidores, que a indicação de Wilson Brandão para a mineração e a entrega da ADAP nas mãos do deputado Firmino Paulo foram acertos de Wellington Dias no varejo com estes deputados. No final das contas, até a Secretaria de Transportes, que era uma indicação de Ciro Nogueira e de Iracema Portela, na última gestão, passou para as mãos de Hélio Isaías. E, assim, o senador e a deputada federal deixaram de ter alguém a sua cara dentro dessa gestão. Quem olhar com um pouquinho mais de cuidado pode até achar que essa foi uma movimentação para diminuir a influência de Ciro Nogueira dentro do próprio partido. Afinal, ninguém precisou dele para ser bem aquinhoado dentro da gestão do petista. Deixando a política de lado e focando apenas na matemática, a gente vai entender que as coisas não ficaram muito boas para os progressistas. Dentre as dez maiores pastas, as maiores secretarias do governo do Estado, apenas uma é do progressistas. Exatamente a CETRANS, a Secretaria de Transportes, que já não é mais uma indicação de Ciro Nogueira. O PP teve 16,02% dos votos válidos para deputado estadual e 14,79% dos votos válidos para deputado federal. Além de ter eleito o senador com mais votos. Foram 29,92% dos votos válidos no Piauí. Para comparar, o MDB teve menos. 15,72% dos votos válidos para deputado estadual. Apenas 5,75% dos votos válidos para deputado federal. E o senador eleito em segundo lugar, com 27,06% dos votos válidos. Pois bem, o DER, o Departamento de Estradas e Rodagens, que é agora uma indicação do senador Marcelo Castro, possui, sozinho, quase o mesmo orçamento de todas as pastas dos progressistas juntas. Em 2019, o orçamento do DER é nada menos do que 233 milhões de reais. Todas as secretarias dos progressistas são ordenadoras de despesas na ordem de 261 milhões de reais. Mas se a gente tirar dessa conta a Secretaria de Meio Ambiente, que o PP já não considera uma cota sua, a gente vai ver que o valor fica em apenas 232 milhões de reais. Ou seja, o DER de Marcelo Castro tem mais poder, tem mais bala do que todas as outras pastas dos progressistas juntos. E o detalhe é que se a gente juntar ao DER de Marcelo Castro o resto dos MDBistas, o MDB vai para um orçamento dentro do governo do Estado que passa dos 472 milhões de reais. Quer uma outra comparação? Pois vamos lá. Com apenas três deputados estaduais e um federal, o Partido da República, o PR, comanda sozinho quase o dobro do orçamento de MDB e PP juntos. Juntos! Ou seja, os progressistas ocupam um modesto quarto lugar no ranking dos aliados apaniguados dentro deste governo de Wellington Dias. E se você lembrar que alguns meses atrás, o governador Wellington Dias deu um balão no PP quando não entrou na disputa pela Assembleia, vai entender que essa situação beira a humilhação e passa pela maldade quando a gente vê a composição do governo e os progressistas deixados de lado. E quem tiver a memória um pouquinho melhor vai lembrar que em 2013, por muito menos do que isso, Ciro Nogueira e o PP, à época, romperam com o então governador Wilson Martins, do PSB. Mas hoje o partido é outro. Vai entender, né?